Fala pessoal, eu sou o Sávio e tô aqui pra mais um vídeo no canal, hein? Hoje é um review da hora do Negocinho e esse é pra mim, hein? Eu tô super animado pra gravar ele e mostrar pra vocês, beleza? E o que que é? É o meu gabinete novo, da Montec, o X3. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês o que esse carinha promete, hein? Eu vi ele, ele é branco, não sei se na caixa fala, né? Mas enfim, ele é branco, eu queria um gabinete branco, Com os benefícios da hora, esse aqui ele vem com 6 coolers E os da frente aqui, ó, os 3 da frente é de 140 milímetros O que é excelente, porque eu já tô de olho em um water cooler de 280 milímetros Então, pra casa tudo certinho, vem pra cá que eu vou abrir aqui pra vocês verem Então, pessoal, estamos aqui com o gabinete novo, que é um Montec X3 Esse é o modelo Glass, que é o que vem com vidro, certo? Tem outro modelo, eu não me recordo o nome, mas é que ele não vem com vidro, ele vem só com aquela telinha aqui pra não entrar tanta poeira Ele já conta com a abertura lateral da tampa aqui, que é um vidro É de portinha, de abrir assim, tem alcinha, você abre Aí você quer retirar, você faz isso, tira, levanta pra cima e tira Pronto Quebrou Do lado esquerdo, do lado direito, né, da frente pra cá É, ele conta com o botãozinho, liga e desliga, né, os LEDs de power, de HD É, microfone, microfone e fone, 2 USB 2.0 O botão de reiniciar, botão de LED, que é de ligar e desligar esses LEDs aqui Que vem nele O que, eu não sei se eu ressaltei aqui, mas são RGB, daquele estilo arco-íris, né Que ele, tipo, ele não muda, ele fica só naquele estilo lá E uma porta USB 3.0, beleza? Então, vamos abrir esse carinha, montar meu PC aqui Mas, enquanto você está vendo o vídeo acelerado da gente montando esse PC Por que você já não deixa o dedo no like? Só pra dar, que a moral Pra falar assim, nossa, sabe, gostei do seu gabinete Quer comprar um igual Eu vou deixar o link pra vocês, vocês compram um igual o meu Eu não tenho dessa não, eu gosto que todo mundo usa uma coisa boa Então eu vou indicar o que eu uso Se eu uso é o que eu sei que é bom, beleza? Então, deixa o dedo no like, se inscreve no canal Que Fortaleza e T-Mais aí afirma, beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terminamos Nossa criança já está montadinha com um i5-12400F Uma 1070Ti da ASUS De 8GB e 16GB de RAM Asgard 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 Foi trabalhou, vocês gostaram Né? Então Deixa o dedo no like aí de novo pra nós Se você não deixou durante o vídeo O que era Era a sua missão Eu fiz a minha e você não fez a sua Então Deixa o like e se inscreve no canal Comenta aí o que vocês achou Ficou massa Vou comprar um igual Ah, não gostei Beleza Cada um tem seu gosto Então Vamos dar energia Nesse carinha aqui E ver como que ele ficou Tchau 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 Tchau